O jogo estava um pouco enrolado naquele começo de segundo tempo, você teve a felicidade, invadiu bem a área e conseguiu colocar para dentro. Qual a sensação? Boa noite. Boa noite. Sim, sim. Ficou muito contente por estar ajudando o Fluminense. É um gol importante para o time e para mim também. Como você falou, a partir daquele gol deu um pouco mais de tranquilidade. A gente sabia que era um jogo bem difícil contra o Grêmio, a equipe reserva deles também é bem qualificada. Só que a gente conseguiu os três pontos, era o que a gente queria para dar um pouco mais de tranquilidade. Esses últimos dias foram complexos, podemos assim dizer, demissão de treinador, invasão ao centro de treinamentos. Qual o peso dessa vitória, tendo em vista esses últimos fatos? Dá um alívio muito grande para vocês. Com certeza. Acho que foi uma semana típica, um pouco de pressão, algumas coisas que aconteceram que a gente não pode deixar influenciar dentro de campo. Mas como eu te disse, acho que a equipe teve tranquilidade, teve uma cabeça boa para construir o resultado hoje e sair com a vitória. A gente quando passa por uma vitória dessa, se dá um nome, vitória da superação, vitória da união. Essa vitória foi vitória de quê, Caio? Acho que é como você falou, acho que é a união do grupo, isso mostra que o grupo está junto, que o grupo quer tirar o Fluminense dessa situação. Somos pais de família, somos pessoas que trabalham todos os dias para estar ajudando o clube. E essa vitória dá uma tranquilidade para a gente conseguir tirar o Fluminense da zona de rebaixamento. Caio, uma das possibilidades que é comentada é a permanência do Marcão no comando técnico. Você acha que pelo momento, por ser um cara que já está no grupo, conhece o elenco, pode ser uma opção mais segura e confiável? Sim, sim. A gente também deixa essa parte mais para a diretoria, né? Nós somos funcionários do clube, estamos aqui para ajudar o Fluminense. Se vir algum treinador de fora vai ser bem-vindo, é um grupo que acolhe bem as pessoas. E se o Marcão continuar também, é uma pessoa querida por todos, né? Então a gente deixa para a diretoria estar resolvendo, a gente só quer focar dentro de campo. É importante que a decisão seja rápida, Caio? Sim, sim. Porque sempre que há uma indecisão, isso é ruim para o time, isso é ruim para os jogadores, para o clube em si. Cria uma pressão, uma coisa que é desnecessária. Então a gente espera que se resolva o mais rápido possível. Cria uma pressão, uma pressão, uma pressão, um gol mais rápido possível. Tchau.